Fala galera, Kleber Gil de volta aqui na Sela Vício e hoje pra começar uma série sobre os filmes do Rock. Sim, eu pretendo fazer um vídeo para cada filme do Rock, é lógico que vai depender de vocês visualizarem, de vocês curtirem bastante os primeiros vídeos. Mas hoje a gente vai saber aí como foram os testes dos atores para o filme, quem é o verdadeiro Rock, né? Quem é o lutador que inspirou o Rock Balboa e como foi a história lá do Stallone ter recusado os convites do Elvis Presley pra ir lá na casa dele assistir o filme do Charles Chaplin, enfim, vocês vão saber de tudo isso hoje no 10 coisas que você não sabia sobre Rock, um lutador. Vamos lá, quando o Stallone estava na fase mais quebrada da vida dele, sabe aquela fase, alguns já devem ter escutado falar, que ele teve que vender o cachorro, ele tinha 100 dólares lá no banco, ele viu uma luta do Muhammad Ali, o maior atleta, um dos maiores lutadores de boxe de todos os tempos, contra um desconhecido chamado Chuck Wepner. Esse Chuck Wepner, ele sobreviveu aos assaltos com o Muhammad Ali, ele chegou até o final da luta, que era uma coisa muito rara na época. E ele inclusive conseguiu derrubar o Muhammad Ali, apesar de depois terem comprovado que houve uma certa trapacinha ali no jeito que ele derrubou o Muhammad Ali. O Stallone vendo aquilo ali, pensou numa história, pensou numa história por trás, uma história antes daquela luta, e escreveu um roteiro inspirado naquilo, escreveu esse roteiro em 3 dias, inclusive. No início, o Chuck gostou bastante de ser a inspiração do filme, mas depois com o passar do tempo, ele ficou meio revoltado de não ter ganhado nada com o filme, e ele processou o Stallone e eles acabaram entrando num acordo lá. Inclusive, existe um filme sobre o Chuck Wepner, sobre o próprio Chuck Wepner, acho que é Cunhos de Sangue o nome do filme, depois eu vou colocar o nome aqui, onde você consegue ver melhor esses bastidores da relação dele com o filme, com o sucesso do filme, com o próprio Sylvester Stallone, é um filme interessante pra quem gosta do rock. O Stallone chegou a receber uma proposta de 340 mil dólares pra vender o roteiro do filme. Mas os estúdios ali, pensando no quanto eles iam ganhar, eles queriam realmente colocar um ator famoso como o rock, né? Podia ser o James Caan, o Ryan O'Neill, o Bert Reynolds, mas o Stallone tinha uma coisa dentro dele, ele tinha uma coisa no coração e na cabeça dele. O rock sou eu, eu tenho que ser o rock. Então ele só queria vender o roteiro se ele pudesse ser o rock. E ele conseguiu isso, a duras penas ele conseguiu, né? Diminuiu o valor, o valor do orçamento do filme diminuiu muito, muito. Tipo, os caras deram um milhão pra ele, é o seguinte, você faz com um milhão. Se der errado, a gente perdeu pouco, se der certo, a gente ganhou muito. Foi basicamente isso, essa condição que o Stallone teve pra fazer o filme e acabou dando muito certo. Devido ao baixo orçamento do filme, eles tiveram que fazer muitas adaptações nas cenas, né? Aquela cena da patinação no gelo inicialmente ia ser num restaurante, mas eles não tinham como pagar os figurantes do restaurante. Então eles levaram a cena para uma pista de gelo, mas também não tinha como pagar a figurante lá, por isso eles fizeram a cena quando a pista estava fechada, né? Que ficava mais fácil ali pra colocar só o rock e a Adrien. Se você reparar bem, a cena final também de luta do rock com o Apollo, você quase não vê torcida, né? Você vê só a primeira fileira ali, o resto tá muito escuro, porque eles também não tinham gente, não tinham dinheiro pra colocar figurante pra encher o estádio ali. Então eles fizeram uma série de truques de montagem ali, filmando sempre do mesmo ângulo, às vezes também, pra poder disfarçar isso. Outra coisa que acontecia muito é que os atores tinham que dividir os camarins, o que não é muito comum quando você fala de um filme que chegou a ser premiado no Oscar. Eu vou continuar aqui falando as curiosidades sobre Rock and Lutador, mas se você tá curtindo esse vídeo, se você curte esse estilo de vídeo aqui do canal, não se esqueça de se inscrever, é bastante importante até pra você continuar acompanhando essa série. Se você já é inscrito no canal, também aperte o sininho aí pra receber as notificações. Tem umas histórias muito boas sobre os testes de atores pra esse filme, a melhor pra mim é a do Carl Weathers, que ele foi fazer o teste pro Apollo, e aí ele fez lá, fez a cena inteira, numa boa. Depois ele falou pro diretor, olha, eu podia fazer esse teste melhor se eu tivesse um bom ator aqui comigo pra fazer. Quem era o ator que estava conversando com ele? Era o próprio Sylvester Stallone. E o diretor falou isso, cara, é o Stallone, é o cara que escreveu o filme, é o cara que vai ser o Rock. Aí não satisfeito, o Carl ainda virou e falou, não, talvez ele melhore até fazer o filme. Aí os caras saíram, os caras caíram na gargalhada, tanto o diretor quanto o Stallone, e eles falaram, não, cara, tem que ser esse cara, é essa atitude do Apollo que a gente quer, esse é o Apollo Creed, e foi assim que o Carl Weathers foi escolhido pra ser o Apollo. Tem uma história parecida também com o Bird's Manage, que fez o Mickey, né? O que aconteceu ali é que pro papel do Mickey, muitos atores que eram muito experientes, né, precisavam ser um ator um pouco mais velho, eles se sentiram ofendidos de ter que ler o texto pro Stallone, eles não se conformavam de ter que ler o texto pra um ator desconhecido, pra um ator jovem ali, etc. Então muitos se recusaram a fazer o teste, mas só que o Bird's foi lá e fez numa boa, falei, não, tô tranquilo, fez lá ler o texto, ganhou o personagem, e foi realmente uma escolha daquelas certeiras, né? Ainda falando de cast, hoje é impossível desassociar a Tyler Shire da Adrien, mas ela não foi a primeira opção. A primeira opção seria Susan Sarandon, do Thelma e Louise, mas o Stallone considerou ela sexy demais para o personagem, e eles queriam alguém que pudesse entregar um pouco mais aquela coisa contida da Adrien, né? Aquela coisa meio tímida, e a Thalia foi perfeita para o personagem. Esse primeiro filme foi gravado em 28 dias, o que é um tempo recorde, né, pra se fazer um filme em Hollywood, eu não conheço nenhum filme recente que tenha sido gravado tão pouco tempo. Mesmo ele tendo tido muitas mudanças no roteiro, o Stallone conta que apenas 10% do roteiro inicial foi usado nesse filme. Ele teve que reescrever o filme pelo menos 9 vezes, e algumas das mudanças é que o filme seria muito mais obscuro inicialmente, né? O Mickey seria um velho totalmente racista, assim, seria um cara um pouco mais difícil de você gostar dele, assim, seria um cara complicado ali. E o filme terminaria com o Rocky desistindo da luta, ele decepcionado e desistindo, sabendo que ele não queria continuar no mundo do boxe. Aquela cena super icônica do Stallone subindo o museu, né, subindo as escadarias do Museu da Filadélfia, que é uma das cenas mais conhecidas, acho que da história do cinema, inclusive, ela não existiria se não fosse o criador da Steadicam, que é aquele equipamento que estabiliza a imagem, né, independente do campo que você esteja, do que você faça, se você mexe pra cá, mexe pra lá, ele vai estabilizar a imagem. Hoje é muito comum, né, hoje qualquer produtora pequena tem isso, né, a gente vai fazer um vídeo corporativo, onde a gente vê que toda produtora tem esse equipamento, mas naquela época era novidade, né, naquela época o cara tava lançando. Então ele fez alguns vídeos pra ele poder vender esse equipamento, né, ele fez muitos vídeos seguindo as pessoas, e aí ele resolveu fazer um que pudesse impressionar os cineastas. O que que ele fez? Ele pegou a namorada dele e fez ela subir e descer as escadarias do museu. E com esse vídeo ele acabou realmente vendendo bem o equipamento que ele tinha criado, e meses depois o John Elvidsson, que era o diretor do Rocky, viu essa cena e falou, cara, eu preciso disso aqui no filme, isso seria muito legal se tivesse no filme. Ele foi lá e contratou esse criador da Stere Can, contratou o serviço que ele tava vendendo ali, justamente pra fazer essa cena. Então, moral da história, meses depois do cara filmar a namorada dele subindo as escadarias, ele estava filmando o próprio Sylvester Stallone e fazendo história ali numa das cenas mais icônicas da história do cinema. Alguns números importantes do Rocky. A gente já falou sobre o orçamento, que foi de um milhão, aproximadamente um milhão de dólares, mas o Rocky faturou 117 milhões. É um dos melhores percentuais de lucro até hoje da história do cinema, principalmente entre esses filmes mais conhecidos. O Rocky também concorreu a 10 Oscars e ganhou 3, alguns deles muito importantes, inclusive. Melhor filme, melhor direção e melhor montagem. Com o sucesso do Rocky, ressurgiu, e essa é uma das lendas que existem de que tem um filme pornográfico sobre o Rocky, não. Assim, ressurgiu um soft porn, tipo um filme, acho que mais leve até do que os Emanuelis da vida aí, que o Stallone tinha feito nessa época que ele estava pior ainda do que a época que ele escreveu o Rocky, que ele estava realmente vendendo almoço pra comprar a janta. E aí ele ganhou 200 dólares, inclusive, pra fazer esse filme. Esse filme ficou meio engavetado ali, diz o próprio Stallone que esse filme nem tinha sido lançado até então. E aí quando o Rocky fez sucesso, os caras relançaram esse filme trocando o nome. Eles colocaram o nome de Garanhão Italiano pra tentar aproveitar justamente o marketing que estava em cima desse filme ali. Inclusive o Stallone conta que antes dos produtores relançarem esse filme, eles ofereceram pra ele por 100 mil dólares pra ele pegar os direitos e não lançar, enfim, não passar a vergonha ali. E o Stallone respondeu pra eles, não, lança aí, cara, não vou comprar isso nem por 2 dólares. Pode fazer o que vocês quiserem com esse filme aí. Pra fechar, eu vou com aquelas histórias que você fala, se eu estivesse no lugar dele, cara, o Stallone é o seguinte, ele recebeu uma carta logo depois que lançaram o Rocky, ele recebeu uma carta do Charles Chaplin, você sabe o que é o Charles Chaplin, né, uma das maiores lendas da história do cinema, que gostou do filme, que gostou do filme, falou que o filme lembrava ali o cinema mudo que ele fazia, enfim, que o Rocky lembrava os personagens que ele fazia, e ele convidou o Sylvester Stallone para conhecê-lo, pra ir visitá-lo lá na Suíça, pra passar uns dias lá com ele na Suíça, conversando ali sobre cinema. Alguns dias depois dessa carta, o Sylvester Stallone recebeu uma outra carta, de um tal de Elvis Presley, vocês devem conhecer, um cara mais ou menos aí, que também tinha adorado o filme, e ele falou o seguinte na carta, você vai vir pra cá, passar uns dias em Graceland, que era a casa oficial lá do Elvis, e eu vou alugar um cinema aqui em Memphis, pra gente assistir esse filme junto só com os meus amigos, traz uma cópia desse filme aqui, que eu quero apresentar você pros meus amigos, enfim, alugar essa sala pra gente assistir o filme. E aí o que o Stallone fez com esses dois convites? Ele não foi, velho. Porra, pelo amor de... Ele não foi porque ele se dizia muito tímido, ele tinha muito medo de conhecer os caras, né, ele tinha muito medo, eram dois ícones, né, porque ele tinha muito medo ali de ter que sentar, de conversar com os caras, etc. Ele mandou a cópia do filme pro Elvis Presley, né, fazer a sessão dele lá com os amigos, mas ele não foi, assim como ele também não foi pra Suíça, onde o Charles Chapman tava morando. Em uma triste coincidência, infelizmente um ano depois, né, no ano seguinte ao lançamento do filme, os dois faleceram, tanto o Charles Chapman quanto o Elvis Presley, e o Stallone nunca teve a oportunidade de conhecer esses caras. E é isso aí, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre Rock e um Lutador, se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários, deixa bastante like, pra eu saber que eu posso fazer os próximos vídeos aí, sobre todos os filmes da franquia Rock. Se você chegou no canal agora, vão aparecer alguns vídeos aqui, pra você continuar assistindo, e eu tenho certeza que você vai gostar. E se você já tá há bastante tempo aqui, considere a possibilidade de ser membro, e apoiar esse projeto, pra gente continuar fazendo vídeos como esse. E a gente se vê na próxima semana. As, tela vista, tchau.